Olá, eu sou Anderson Barretos, a começão do mais um Arena Universitária, o seu programa de debate sobre temas atuais. Hoje nós vamos falar sobre alienação parental. Você sabe o que é isso? Para esse debate eu recebo... Alexandra Uma, advogada e psicóloga. Glícia Brasil, psicóloga do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O corretor Sérgio Salgado, a estudante Júlia Melo, a aposentada Jane Melo e os alunos de comunicação social Ronald Lincoln e Isa Caidel. Para começar o tema, na verdade, vamos explicar para quem não sabe o que é alienação parental e eu vou pedir ajuda da advogada e psicóloga Alexandra. Alexandra, o que é alienação parental? Bom, eu acho que de uma forma simples é importante que a gente saiba. A alienação parental é simplesmente quando um dos pais, ou pai ou mãe, que fica mais tempo com o filho ou que detém a guarda, começa a falar mal do outro genitor ou o pai ou a mãe e tentar afastá-lo da criança, tentando diminuí-lo na frente da criança, tirando a autoridade dele, dizendo que ele não serve, que ele não é uma boa pessoa, que ele é... Enfim, desqualificando-o como pai de uma forma geral para que essa criança passe a desrespeitá-lo. A alienação parental, ela não é um fenômeno recente. Desde que o homem casou e descasou e tem filhos no meio, isso envolve. Mas, na verdade, das últimas décadas para cá, é que a sociedade tem discutido mais esse tema. E a lei só é de 2010. Porque demorou tanto para se pensar ou se ter uma lei para ajudar esses pais que estão do outro lado. Bom, na realidade, desde os anos 80, que isso foi por Richard Gardner nos Estados Unidos, a alienação parental foi descoberta como uma síndrome, um conjunto de sintomas, em que quando uma criança começava a temer o outro genitor ou a se afastar dele por conta de um mal falar ou de uma informação errônea da outra parte. Na realidade, nós temos aqui no Brasil, isso sempre ocorreu, só que até muito pouco tempo atrás, o pai era um mero provedor, era aquele que só pagava pensão e via criança de 15 em 15 dias. Chega, era o pai de lanchonete, pegava, levava a criança para lanchar e devolvia em casa. Desde a Constituição de 88, na realidade, com os direitos, a igualdade parental e tudo mais, nós temos que esse homem, esse pai, passou a querer estar mais presente, presente na educação, presente na formação, e aí começou a querer dividir as tarefas. A mulher também começou a sair para trabalhar e ficou mais claro que essa divisão de tarefas fazia com que as crianças crescessem melhor. O que aconteceu é que, mesmo assim, quando havia as separações e, na época, 90% das guardas eram sempre deferidas às mães, havia a permanência desse entendimento. Não, eu cuido, eu trato, eu faço e você paga. A lei é de 2010, porque, na realidade, desde 2008, 2009, nós começamos a trazer esse tema e a debatê-los em diversas áreas e foram criadas associações de pais e mães separados que começaram a sentir a falta de um apoio do judiciário para poder estar mais perto dos filhos. E aí o debate foi crescendo, crescendo até que a lei foi promulgada em 2010, na realidade. Glicia, na verdade, eu queria saber de você de uma outra parte. Quando a gente fala em alienação parental, a gente também pensa, ou o primeiro olhar é para a criança, essa parte mais fragilizada. Mas, na verdade, podemos afirmar que nós temos, em vez de um, três problemas? Afinal, os pais também sofrem com isso? Bom, em termos de sofrimento, sofre todo mundo envolvido no processo. Pessoas ligadas à criança, que gostam da criança e que percebem o quanto é difícil para aquela criança ficar sem o convívio do pai ou da mãe, que está longe. E as pessoas que gostam da criança e percebem que a criança não está bem, que a criança está tristonha, que a criança sente falta. Então, é um sofrimento para todos. Perde a família, perde a sociedade. É um problema público, de saúde pública. Por isso a importância do tema, a importância do debate, porque é um tema que é recente na legislação, na prática é bem antigo. Eu tenho 17 anos de prática como psicólogo do Tribunal de Justiça do Rio, e a gente vê isso muito nos processos de vários de família. E, na verdade, eu concordo com a doutora Alexandra, isso tem a ver com uma transformação da sociedade. Hoje o homem quer estar presente, quer participar, divide as tarefas da casa, não existe mais essa definição de papéis dentro da casa. E, em função dessa transformação social, que passou a se discutir isso, e esse nome foi dado por um psiquiatra americano, que fez uma pesquisa com crianças, filhas de pais separados, e que a gente adotou, a gente importou esse nome, mas que significa exatamente isso, esse afastamento, essa alienação de um dos pais, e, com certeza, isso gera um sofrimento muito grande para todos ali que convivem com aquela criança. Gente, eu vou mostrar agora para vocês uma família, e a gente colocou a filha no meio. Não, não, eles não estão em pé de guerra. Na verdade, a gente tem aqui o Sérgio, a Jane e a Júlia, a filha está no meio. O Sérgio e a Jane, eles são separados há 12 anos, e a Júlia tinha 8 anos na época da separação. E eu queria saber primeiro de você, Júlia, houve algum problema, houve um peso essa separação dos seus pais? Não. É, porque desde criança, quando os meus pais se separaram, eu primeiro nem tinha me dado conta de que eles tinham se separado, porque eles falaram para mim, a gente tinha duas casas, então eles falaram para mim que um ia ficar numa casa e o outro ia ficar na outra. Então, para mim, estava tudo bem. E eu só vim saber disso mais velho, assim, depois. E, para mim, eles nunca discutiam, assim, na minha frente. O meu pai nunca falou mal da minha mãe para mim, e nem a minha mãe mal do meu pai. Para mim, foi tudo normal, assim. Então, vamos lá para a Jane e para o Sérgio. Como é que vocês trabalharam, então, essas duas casas e como é que vocês trabalharam a educação da Júlia para que, na verdade, vocês fossem o papel que a sociedade desempenhou para vocês, o que a vida desempenhou, o papel de mãe e o papel de pai? É, a gente dialogava muito, assim, mesmo ela ficava comigo e tudo era conversado a três. Aí a gente sentava lá no quarto dela, aí tudo item por item. E a gente sempre trabalhou assim, inclusive, até hoje. Todas as nossas decisões, nós moramos, ainda estamos separados esse tempo todo. E tudo que a gente decide, a gente decide em conjunto. Nós três. É assim. E com você, Sérgio? Conta para a gente. Foi como a Jane falou. Desde o início, nessa segunda residência que eu havia adquirido, estavam fazendo uma obra e eu falei, Júlia, eu vou ficar aí na casa tomando conta da obra. Enquanto isso, você volta, fica com a tua mãe no apartamento e tudo mais, que nós, se vira em mente, eu vou até lá fazer uma visita, etc. E bem no início, eu todo dia eu passava lá, de vez em quando até dormia, pernoitava lá e vim embora para lá trabalhar e tudo mais. Aí o tempo foi passando, ela se deu conta que realmente nós havíamos separado. Mas como a Jane falou, e qualquer problema com oito, com dez, com doze anos, que aí na adolescência, quatorze anos, que às vezes ela extrapolava, a Jane me ligava, olha, a Júlia está assim, assim, assada. Aí a Júlia chegava no telefone, o pai, a minha mãe falou assim, ó, parte da premissa que a tua mãe está certa. Então agora nós vamos conversar qual é a sua queixa. Aí eu ia para lá, fazíamos uma reunião mesmo, nós três fazíamos uma reunião e chegávamos numa solução e dali a vida seguia. E futuramente outros problemas sempre fazendo uma reunião para discutirmos e debatermos o assunto. Vocês ouviram a história da Jane, do Sérgio e da Júlia, que deu tudo certo, família, ó, está super tranquila. Mas eu quero saber da Glicia, é um exemplo? Como é que a gente consegue fazer isso? Eles falaram de coisas importantes, né? Enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando, o que que tem essa família que fez dar certo? E aí eu acho que, primeiramente, o diálogo, né? E principalmente a questão que o Sérgio fez, que falou muito, que é uma coisa muito importante. Um pai não tirar a autoridade do outro. Isso é muito importante na separação, no divórcio, né? Porque ainda que os pais tenham diferenças, e os pais têm, isso não é privilégio de estar separado, quem está casado também tem diferença, pensa diferente, porque nós somos diferentes, ainda bem. E essas diferenças não podem se tornar dificuldades para a criança, né? Elas têm que ser conversadas e a família tem que traçar algumas maneiras de lidar com elas, né? Chegamos ao final do Arena, e esse tema é um tema importante, afinal a gente está falando sobre ser humano, e cada um pensa diferente do outro. O mais importante é que os pais possam pensar, agir e trabalhar para o bem maior, que é o filho deles. Eu vou aproveitar para dar o parabéns a Jane e o Sérgio, por souberam se entender, mesmo separado, mesmo longe um do outro. Criaram muito bem a Júlia. Parabéns, Júlia, pelos pais que você tem. Quero agradecer a Alexandra, a Glicia, Ronald e Isa. Hoje a gente tentou aqui, na verdade, fazer um debate, mas é muito mais que um debate, é levantar a informação. Você de casa que vai definir e decidir o que você faz com ela. O Arena chegou ao final e a gente se encontra numa próxima edição. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma